Oh, 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 oh Oh, 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 oh Graças eu te dou Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Vou! Vamos, queidão! Vamos, queidão! Como é anjo de minha dor? Vou sempre te adorar! É o meu, queidão! É o meu, queidão! Ótimo, queidão! Eu serei! Meu Deus! Queidão! Queidão! O queidão! Música Mais distignal! Te dourar, Senhor! Me adoro em Mar точно! Me adoro em Mar. Mais distignal! Digno é o Senhor Vai ser sentido Digno é o Senhor Vai ser sentido Digno é o Senhor Vai ser sentido Digno é o Senhor 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 Amém. 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 Amém.